Catarina Raminhos, foi um choque-me o olhar para aquelas mulheres. Ponto e vírgula Catarina Raminhos viajou até às Maldivas, recentemente, e ficou chocada com a realidade que encontrou. Ponto e vírgula em Olho do, nas Maldivas, vivem pouco mais de 2 mil pessoas, que seguem a fé islâmica. É, apesar de eu já saber isso, foi um choque para mim o olhar para aquelas mulheres sentadas à porta de casa ou espreitar através da janela. Todas cobertas de tecido negro, lenço na cabeça, saias e mangas compridas, com o termómetro a marcar 32 graus. Nós tínhamos menos roupa e estávamos a passar mal com tanta umidade e tanto calor juntos, começou por escrever. Ponto e vírgula Não vou tecer comentários sobre esta religião e as suas tradições, mas aquelas mulheres fizeram-me sentir impotente. Como se eu desejasse salvá-las, mas será que elas querem ser salvas? E de quem? Tirá-las dali, daquela prisão de rituais, de roupas, até do facto de viverem numa ilha e raramente saírem de lá. Mas será mesmo assim que se sentem? Aprisionadas? Sem saída? Questionou. Ponto e vírgula Não as conheço, mas sei que são mulheres que vivem numa ilha rodeada da água mais cristalina. Mais quente, de uma cor que não existe e que, provavelmente, nunca se banharam nela, ou então entraram na água vestidas. Como a mulher na imagem. Olhava para elas e pensava no texto que tinha publicado na véspera. Uma foto minha em facto de banho para dizer que temos todas de parar com isto de ter um corpo de verão e que as nossas inseguranças não devem limitar as nossas vivências. Que não podemos deixar que as nossas fragilidades nos roubem momentos vividos em pleno, acrescentou ainda Catarina Raminhos. Raminhos. Raminhos.